Música Estamos aqui com a torcedora flamenguista que sofreu com o gás de pimenta aqui na área visitante da Arena MRV. Seu nome de onde você vem? Cláudia Rio de Janeiro. Eu consegui entrar cedo até porque minha mãe tem 78 anos. Eles deixaram minha mãe entrar, apesar de dizerem que as catracas estavam travadas, mas nós conseguimos passar, os ingressos passaram. A gente estava lá na arquibancada, nossa, a gente só viu a galera entrando correndo. E começamos a tossir, 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 o povo desesperado, a gente viu que era confusão, spray de pimenta. Aí eu vim pegar água, vim pegar uma cerveja e ó, mais spray de pimenta, tá pauleira. Estamos aqui com outro torcedor do Flamengo, também vivenciou aqui o spray de pimenta de perto. Seu nome de onde você vem, amigo? Leonardo Niterói, Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, todo torcedor visitante entra bonitinho, tem uma porrada de catraca, mas aqui duas catracas para 4 mil pessoas, isso é um absurdo. Aí é spray de pimenta, é porrada que eles dão, o cara, o sargento-tenente vem conversar, ninguém conversa. Nego já vem dando porrada aqui, tudo pai de família, a gente não merece isso não, beleza?